Mais uma etapa de vacinação contra a Covid começou em Monsoró para pessoas com síndrome de Down e para pessoas com deficiência. As vacinações para esses grupos estão acontecendo no ginásio do SESI. Hoje foi o dia em que Matheus finalmente se vacinou contra a Covid-19. A espera foi grande, mas agora deu tudo certo. Matheus, e aí, finalmente vacinado, né? Sim. Já estava aguardando essa vacina há muito tempo? E muito. Eu quero chegar logo, preciso tomar, não quero pegar esse vírus, na maioria. Eu tomei a primeira dose em 28 de janeiro e tomei a segunda agora, 28 de abril, essa semana. Mas desde o início que eu ficava falando com o Etervaldo, doida que chegasse esse momento, porque se eu pudesse eu tinha dado minha dose para Matheus. Mas minha luta com o Etervaldo não era para vacinar apenas meu filho, que tem síndrome de Down, mas todo o grupo do síndrome de Down que tem imunidade baixa, que são pessoas que têm muitas comorbidades e que se tornam vulneráveis a esse vírus da Covid, tanto para as complicações como para chegar até a morte. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Mossoró deu início a mais uma fase de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, para pessoas com deficiência de 55 a 59 anos, bem como para pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos. Elas estão tomando a primeira dose da vacina AstraZeneca. O SESI está aberto a partir das 8 até as 16 horas para atender esse grupo específico que está iniciando aqui no município de Mossoró. Então as pessoas, a partir de 18 anos, com síndrome de Down e esses indivíduos com deficiência permanente, no caso de 55 a 59 anos, eles devem estar se dirigindo aqui ao SESI para estar recebendo a vacinação. Seu Antônio também foi uma das pessoas vacinadas na manhã desta sexta. Foi ao SESI acompanhado da irmã. De tão ansioso, ele nem queria falar com a gente. Estava no aguardo da vacina, mas depois que tomou o imunizante, ficou mais tranquilo. Graças a Deus e muito feliz. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe as pessoas e que todos venham sim se vacinar. É muito importante para a vida. Está um pouquinho mais tranquilo? Estou, mas eu estava muito nervoso. Mas deu certo e agora é só esperar a segunda dose. É assim, se Deus quiser. É alegria constante. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né? E segundo a vocês, por esse momento tão esperado, tão desejado. Enfim. Fica emocionada, né? Demais. Por enquanto, esses grupos prioritários receberão as vacinas no ginásio do SESI, de segunda a sábado, das 8 horas de amanhã às 4 da tarde. O coordenador de imunização do município, Etevaldo Lima, também falou sobre a vacinação neste final de semana. O município vai abrir as 10 unidades, né? A campanha Mossoró Vacina, na perspectiva de estar ofertando a vacinação na primeira dose, para aqueles que ainda não foram contemplados, que estão nestes grupos estabelecidos pelo Ministério. E no caso, o município está vacinando. E também para a segunda dose daquele público com a AstraZeneca. Então, 1º e 2º de maio, no caso, sábado e domingo, vão estar sendo vacinados aquele público que foi vacinado inicialmente no dia 1º e 2º de fevereiro. E continuamos falando sobre vacina. O novo lote está saindo de Natal daqui a pouco para abastecer os municípios aqui da região oeste. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Manu de Souza. Boa tarde, Manu. Já se tem a informação de quantas vacinas serão entregues, por exemplo, aqui para Mossoró? Quem nos assiste, esse número, essa resposta exata, eu ainda não vou ter. Provavelmente, nós vamos repercuti-la no jornal das 18 horas, no jornal TCM, certo? Mas as informações que eu tenho é que, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, essa remessa será encaminhada lá de Natal, a partir de 1h da tarde, às regionais de saúde aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, Natália, por volta aí do final da tarde, 5h, geralmente, o lote saindo lá de Natal de 1h, 5h da tarde já deve estar chegando aqui em Mossoró. Dessa vez, o estado recebeu 76.850 doses de vacina para imunizar pessoas potiguares aqui do estado. E a questão, Natália, é que dessas, 75.250 são da Oxford, da AstraZeneca e apenas 1.600 da Coronavac. Aí, o que acontece? O Ministério da Saúde orienta que essas doses que chegam agora fossem, a orientação é para que elas fossem para os idosos de 60 a 64 anos e também para o pessoal da segurança pública. Mas, como aí esse buraco a ser preenchido em relação às pessoas que já tomaram a vacina, a primeira dose da Coronavac, que precisam da segunda dose, Então, o estado, ele interviu e conseguiu fazer com que essas doses, elas possam agora ser destinadas a essas pessoas. Além disso, o estado também retirou lá 400 doses das doses técnicas também para ajudar nesse quantitativo, para imunizar essas pessoas que estão necessitando da segunda dose. E isso não quer dizer, ainda que essas doses, elas sejam suficientes. Ainda tem mais gente aí à espera da segunda dose da Coronavac, que vem em poucas quantidades. Nós estamos agora ao vivo aqui em frente à Secretaria Regional de Saúde, na verdade. E à tarde, provavelmente, provavelmente não. Nossa equipe também vai estar aqui para acompanhar e nós vamos mostrar aí, ainda não se sabe a quantidade exata de doses para cada município, mas sabemos que cerca de 60 mil pessoas já aguardam a segunda dose da Coronavac aqui no estado, que está em falta nas maiores cidades. Então, certamente, essas que chegarão, Natália, não serão suficientes. E a gente vai seguir acompanhando todo esse cenário para mostrar aí para o nosso telespectador. Mossoró, então, o estado como um todo recebe mais uma remessa dessas vacinas. São 76.850 doses dessa maior parte voltada aí para a vacina AstraZeneca. E poucas doses, né? Deixou só confirmar aqui nos meus números exatamente as doses para a Coronavac. Serão aí apenas 1.600 doses de Coronavac sendo enviadas para cá, para todo o estado do Rio Grande do Norte. São essas as minhas informações de hoje. Hoje é sexta-feira, um bom final de semana para você e para o nosso telespectador. E aí, na segunda-feira, a gente volta a se encontrar aqui no TCM Notícias. Até lá!